Atletas comandados pelo professor Ângelo Magno do Centro de Treinamento Carmo Fight, que agora acertaram uma parceria com a Academia Esquadra, receberam alguns dias atrás a presença do instrutor de artes marciais de Guaranésia, Bruno Arruda. Bruno tá vindo aí, Bruno muito experiente na área do Jiu-Jitsu, mais de 15 anos, na área de luta agarrada, grappling, luta greco-romana. Vai tá passando aí uma aula de submissão pra gente e uma aula de técnica de MMA, que é outra área que ele domina há muitos anos também. Muitos adeptos no Brasil nessa área, né? Então, é uma arte marcial que tá crescendo bastante, né? O UFC ajuda a propagar no mundo todo. Tá crescendo bastante, MMA é a sigla de Mixed Martial Arts, né? Que é as artes marciais mescladas, né? Ou mistas, né? Que pega muita modalidade de luta aí, no mínimo 10. Fala um pouquinho pra gente sobre essa parceria com o pessoal aqui da Esquadra. Então, o pessoal da Esquadra aqui é um pessoal muito empreendedor, cabeça aberta, uma visão muito grande. Tá dando oportunidade ao pessoal de karma aqui, né? Tanto na área de educação física, quanto na área de luta. E tô aqui passando os treinos aqui, né? E o pessoal tá gostando muito aqui do Jiu-Jitsu, do MMA, tem o Karate também. E tá bacana, tá só crescendo, graças a Deus. O experiente em artes marciais, Bruno Arruda, começou agradecendo o convite feito e falou um pouco do seu trabalho. Primeiramente, queria agradecer aí ao professor Ângelo Magna, Academia Esquadra, pela oportunidade de estar passando aí um treino relacionado ao MMA, que é um esporte que tá em alta hoje, que todo mundo procura pra tá fazendo uma atividade física, não simplesmente pra se tornar um lutador, mas pra acabar com o estresse, manutenção e perca de peso. Então, hoje, tô vindo aqui em Carmo do Rio Claro, passar um pouquinho da minha experiência, que eu tenho de bastante tempo de Jiu-Jitsu e Kickbox, e mostrar pro pessoal que ainda não conhece o MMA, ter a oportunidade de fazer uma parte física, fazer uma parte de luta em pé e a parte de chão. Até porque o MMA é mistura de artes marciais. Então, a gente vai fazer treinamento tanto na parte de luta em pé, quanto na parte de chão. Bruno, se sair, de repente, dessa instrução, se um campeão no Brasil também, melhor ainda. Ó, seria maravilhoso. A princípio, a gente busca trazer o bem-estar pras pessoas. A gente não exige tanto que as pessoas, não exige que a pessoa se torne um lutador. Primeiro, a gente vai tomar um gosto pelo esporte. E, claro, se tiver um atleta que mostra uma desenvoltura muito boa, e tenha essa vontade de se tornar, quem sabe, um lutador profissional, Nossa Senhora, também pra ajudar. Outras academias aqui no sul de Minas, de repente, que queiram levar sua instrução, sua participação, podem? Ah, com certeza, com certeza. Nós temos nossas equipes em Guaxupé, Guaranés, com o professor Aliando Camilo, e sempre estamos à disposição em nossas academias em Guaxupé e Guaranésia. E é muito fácil entrar em contato com a gente, e em caso do Rio Claro entrar em contato com o professor Ângelo, e a gente passa as maiores informações pra questão de seminário e tudo mais. Os interessados deverão entrar em contato com o professor Ângelo Magno, no telefone 9897-1107 ou 9701-2730. As aulas na esquadra acontecem nos seguintes dias e horários. Todas as segundas, quartas e sextas, às 19h, tem o Karatedo, às 20h, Jiu-Jitsu e às 21h, MMA. Jiu-Jitsu e às 21h, Jiu-Jitsu e às 21h, Jiu-Jitsu e às 21h,